salve salve rapaziada bom hoje eu vou tá dando uma dica para vocês aí é de um recipiente ideal pessoal para poder tá descartando aí as suas lâminas né é eu já vi aí vários várias dicas no YouTube de pessoas que utilizam daquelas caixas próprias para tá descartando eu particularmente acho que ela vai ficar muito grande ocupando um bom espaço até porque vai demorar para poder tá enchendo ela outros utilizam litros descartáveis né pega e faz um furo na tampa fica muito bom tá para o descarte mas o litro descartável eu já fiz também não fica muito legal no ambiente e aí pessoal eu eu acabei que que tendo uma ideia né e descobri esse esse pote aqui que é um recipiente é ideal para você tá 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 descartando as suas lâminas ele não é muito grande dá para você deixar em cima da sua bancada porém ele aí comporta um grande número de lâminas né vai demorar bem para você tá enchendo ele com as lâminas e quando encher você pode aí tá tá descartando né corretamente um local adequado ou até mesmo aí tá tá colocando em um recipiente maior né um local aí fica camuflado na na sua barbearia bom esse pote aqui pessoal aquele pote que vem com creme de pentear cabelo né geralmente as mulheres que usam e você encontra ele em qualquer supermercado aqueles pote grande que vem com é com creme né então você dá uma verificada aí para ver se a sua mulher sua irmã sua mãe utiliza dele tem algum desocupado ou até mesmo você pode estar comprando um aí tá e descarta o creme e dá uma lavada nele né e utiliza ele basta você fazer um furo uma abertura aqui na tampa de uma forma que as lâminas passam né sem dificuldade na hora de você você tá descartando e pessoal o que vocês podem fazer vocês podem estar personalizando aí mandar fazer um adesivo né é para tá colocou colando nele ou pode simplesmente fazer como eu fiz escrevi no papel né descarte de lâminas e coloquei aqui com fita mas se fizer um adesivo personalizar fica bem legal pessoal porque dá para vocês ver que eu que é um recipiente é que não é feio né não é grande e você deixa ele aqui ó no cantinho da sua bancada né não atrapalha ninguém e ele se adequa aos demais itens da sua barbearia sem evitar deixando aquele negócio feio né antiprofissional beleza pessoal essa é a dica espero aí que ajude alguém que às vezes está em dúvida aí em que colocar as lâminas né e tá aí pessoal uma dica simples mas pode ser útil aí para para você beleza obrigado espero que tenha gostado pessoal se gostou curte aí beleza se inscreva no meu canal aí que eu vou tá passando mais dicas aí para você valeu forte abraço aí a todos os barbeiros e barbeiras do nosso brasil e do nosso planeta valeu